Escuta nóis aê Grava carro mix, bota no 60 aí menino Forró com medo, centro, caixados virando na guela Mil cavalo, alazão, é ferrari pra elas Na pista vou derrubando, enquanto o lobby do grita Valeu, valeu, pô, e a galera delira Eita pressão, repertório novo Alô, Denis, todo mundo de Juca está comigo Avisa pra galera, que hoje tem vaquejado A poeira vai levantar Vai ter boi na caixa, hoje o chicote está lá A história vai furar Olha o raqueiro tá na moda, cheio de dinheiro Lembrou de conhecer o mar Dono da boiada, estilo pazendeiro Rei da mulherada, vou só ver Forró com medo, centro, caixados virando na guela Mil cavalo, alazão, é ferrari pra elas Na pista vou derrubando, enquanto o lobby do grita Valeu, valeu, pô, e a galera delira Forró com medo, centro, caixados virando na guela Mil cavalo, alazão, é ferrari pra elas Na pista vou derrubando, enquanto o lobby do grita Valeu, valeu, pô, e a galera delira Bora marciando o paredão Tô vendo que gelou e estourou Ô pressão, olha o swing meu raqueiro Bora meu parceiro, tamo junto Avisa pra galera que hoje tem vaguejado A poeira vai levantar Vai ter boi na faixa, hoje o chicote estrala A espora vai furar Olha o raqueiro tá na moda, cheio de dinheiro Ser bruto e conhecer o mar Dono da boiada, estilo fazendeiro Rei da mulherada, vou só doente Forró comendo, caca já cirando a bela Meu cavalo, balazão, é Ferrari pra elas Na pista vou derrubando, enquanto louco tô grito Valeu, valeu, a galera delira Forró comendo, caca já cirando a bela Valo, balazão, é Ferrari pra elas Na pista vou derrubando, enquanto louco tô grito Valeu, valeu, foi Escuta meu moleque forrozeiro E o Gleicinho do Horóis Eita menino Estourou, estourou É meu moleque Escuta nóis Cadê o Breno, cadê o Breno, hein macho? Cadê o parceiro Rapinha? Tamo junto, hein? É, é, é É Luverde É Luverde Galera de Vá pra sala da beira Repertório novo Olha o swing do moleque Mas sou rozeiro do Brasil Bora Jorge, bora Bora Rafinha Bora aí, Marcelo, meu irmão Hoje eu vou chegar chegando Pode ir se preparando Fala pro dono do bar Pra ele não se atrasar Som com buzina Carro com costina Se liga que hoje tem Ninguém é de ninguém O mundo gira Depois da tequila Para o som do carro Que hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo Vára da alvinha descendo Eu já tô vendo Vára da alvinha descendo Eu já tô vendo Vára da alvinha descendo Eu já tô vendo Vára da alvinha Oi, vai descendo, vai descendo Vára da alvinha descendo 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 E aí, princesa Hoje eu vou chegar chegando, pode ir se preparando Fala pro dono do bar, pra ele não se atrasar Só com cozinha, carro com costina Se liga que hoje tem, ninguém é de ninguém O mundo gira, depois da tequila Pera o som do carro, aí, quando eu vou mandar você Eu já tô vendo Eu vejo o prefeito Matheus e Martins, meu irmão Várias novinha descendo Eu já tô vendo Várias novinha descendo Eu já tô vendo Várias novinha Oi, vai descendo, vai descendo Várias novinha descendo, vai descendo, vai descendo Várias novinha descendo, vai descendo, vai descendo Várias novinha descendo, vai descendo Várias novinha descendo Alô, Thiago, meu irmão Ô, Rodrigo, tamo junto Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Se eu tô na pior Eu tô só o pó Eita, porração Olha a pegada Olha o swing do moleque Porrazeiro Louco do ator Pernando Tá comigo Para essa boca ceder Ficção Loja opções Maridão, dedé na abertura De novo, hein, pai Maridão, estrada do peixe Para essa boca ceder Poxa, amigo Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz desse sujeito Mais que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda a dor no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Se eu tô na pior Se eu tô na pior Eu tô só o pó Para o meu padre madrinho Irmão, 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 irmão Eita, pressão O nome dele é pai O nome dele é pai Ocidense Loucidense O rei do médio grave Estourou, pai Procidense de cor Poxa, amigo Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz desse sujeito Mais que casa vazia Mais que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda a dor no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Se eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Se eu tô na pior Eu tô só o pó Tumbo da Vitoral tá comigo Maciando o céu O nome dele é Maciando o céu Estouro, menino Bora mais no som, meu irmão O melhor do que o Ceará estourou Xina Xetez André, divulgações Mani Cedez Xina Xeneza Eu gosto, mano Cedez Oi, moleque Cedez Paredão, posto, pessoa Olha o Swing Oi, minha vaqueirama Escuta o Gleicinho, Doróis e meu moleque Forrozeira, menino Pra vaqueirama do Brasil Vem que vem trabalhando Vem trabalhando Vem, vem, cajumeira Grava aí, menino Deixa de ser peão E eu vi modão E eu vi forró Não deixe, não Não deixe, não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe, não Não deixe, não Não tem amor Que vai lá, irmão Ei, meu cajumeiro Bota no 60 Que essa é sucesso Essa é vinheta Vem, minha vaqueira Verdade ou não Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar no condomínio fichado Me deu um tênis de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser pião E eu vi forró E eu vi modão Não deixe, não Não deixe, não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe, não Não tem amor Que vai lá Deixar de ser pião E eu vi forró E eu vi modão Não deixe, não Não deixe, não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe, não Não tem amor Que vai lá Isso, não Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser peão, eu vi forró, eu vi modão Não deixe tão, não deixe tão Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixe tão Não tem amor que vá Deixar de ser peão, eu vi modão, eu vi forró Não deixe tão, não deixe tão Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixe tão Não tem amor que vá Lá isso não Olá meu parceiro Loirinho Guedes, meu irmão Olá em perto só você pôr do cão estourou E o parceiro Leno, Chorrascaria de Aguaribana Portia Aguaribana, é show menino JP Importado E Agarib Grifas, foi, é show, eu uso os índios Olha meu raqueiro Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado e rapariei A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado e rapariei A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só assédio Noite e dia E no meio da portaria O doutorzinho estourou Bem arrumado, só as top do meu lado Sou playboyzinho afamado Aonde eu chego tem alô Alô, 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 alô. Foi o meu pai que me fez assim, desmantelar de rapariguerim A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me fez assim, desmantelar de rapariguerim E a minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor O alô de praça é a sete, noite e dia no meio da putaria, doutorzinho estourou Quando arrumado com as tops do meu lado sou o playboy A fama da onde eu chego tem alô O alô pra mim, chegou o doutorzinho O alô pra mim, chegou foi o juninho O alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido até mais que o Ronaldinho O alô pra mim, chegou o doutorzinho O alô pra mim, chegou o doutorzinho O alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido até mais que o Gleici Vai! Vai! Escuta aí menino, escuta o Gleici do Arai Escuta o rapinho, menino Rava aí, caju mix Valeu, meu patrão, Gleici do Arai Tamo junto, meu irmão Escuta aí menino Alô meu parceiro, meu padrão, chato Tamo junto, menino Alô rapinha, R&A acessórios Eita, porração Olha que aonde ele chega É muito respeitado Pega logo a melhor vez Se a galera vai pro lado A paz é garantida E não tem preocupação Eu tô falando é de empresário Que estourou no paredão Aonde ele chega É muito respeitado Pega logo a melhor vez Se a galera vai pro lado A paz é garantida E não tem preocupação Eu tô falando é de empresário Que estourou no paredão O dinheiro no bolso As gatas do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no bolso As gatas do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Olha que dinheiro no bolso As gatas do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no bolso As gatas do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Carroca e rimeiro Paredão porrozeiro Toca isso daqui menino Paredão coringa Paredão dele pino Alessio garçom estourou José de bebido Para porrozeiro Aonde ele chega É muito respeitado Pega logo a melhor vez E a galera vai pro lado A parra é garantida E não tem preocupação Eu tô falando é do maurão E o boró do paredão Aonde ele chega É muito respeitado Pega logo a melhor vez E a galera vai pro lado A parra é garantida E não tem preocupação Mas quem estourou Foi até lindo parirão O dinheiro no bolso As gatas do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no bolso As gatas do lado Quem foi que chegou? Diz de certeza O dinheiro no estourado Dinheiro no bolso As gatas do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no bolso As gatas do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Eu parceiro Carlinho Das bebidas O homem do paredão Estouro Paredão Carlinho Das bebidas Paredão Deté da verdura Aonde ele diz Cedezo O homem do sapão É meu parceiro Junturismo Atua de São Miguel Tamo junto hein Jesus é no moral De Mero Oca O Anderson Gravações de centro Equipe Júnior Som É minha história Cícero Costa É deles São Irmão Zadá na cara Rapariga no chão A mulher é minha Sou lá No cabaré do chão Irmão Zadá na cara Rapariga no chão A mulher é minha Sou lá No cabaré do chão Lucas Tuatis Sabe o nome dele Para que ele cede Espeço e som MGL Alto Falantes Vai pra amanhã No caridão Irmão Olha que o cabaré do chão É o mais top da cidade Só tem quem é bonita Quem é de qualidade Eu tava viciado Que manhã tarde de noite Que a barra parigueiro No forró não tinha Olha que o cabaré do chão É o mais top da cidade Só tem quem é bonita Pegada em qualidade Eu tava viciado Eu tava viciado Que a barra parigueiro No forró não tinha A minha mulher descobriu E tome tapa Ela batia em mim Eu apanhava dela Muita mulher valente Deu nas queenga de chinela Ela batia em mim Eu apanhava dela Muita mulher valente Deu nas queenga de chinela Foi mãozada na cara A barriga no chão A mulher minha show Lá no cabaré do chão Foi mãozada na cara A barriga no chão A mulher minha show Lá no cabaré do chão F3 entretenimentos Franja, sumaia Equipe, cambia, ração Estourou, estourou Capricho aí menino Eu tô porração Olha que o cabaré do chão É o mais top da cidade Só tem quem é bonita Quem é de qualidade Eu tava viciado De manhã, tarde e de noite Com a barra parigueiro No forró não tinha O cabaré de mão É o mais top da cidade Só tem quem é bonita Quem é de qualidade Eu tava viciado De manhã, tarde e de noite Com a barra parigueiro No forró não tinha A minha mulher descobriu E tome tapa Ela batia em mim Eu apanhava dela Essa mulher valente Deu nas quenga de chinelo Ela batia em mim Eu apanhava dela Essa mulher valente Deu nas quenga de Foi mãozada na cara Rapariga no chão A mulher minha show Lá no cabaré do chão Foi mãozada na cara Rapariga no chão A mulher minha show Lá no cabaré do chão Para salve a publicidade, meu irmão É show, pai Só não tinha um livro Só não tinha um livro Para Jesus, glória De um casal e show Equipe Pokémon Som TD divulgações Jamier raparigueiro Toma de centro Baracura divulgações E Pereira estourou Henrique C.D. Que lado da pedra Toma boa Da arte bordado Está comigo Ei, dá pressão Sente a pancada do meu braço E o meio do paredão Ei, eu quero o menino Equipe FPT oficial Há muito tempo que eu quero você Eu tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabe te dar amor E o que é que eu faço Pra te convencer Te dou a prova De que radião É só Dizer Te dou o céu Para roubar Uma casa Beira A senha do meu cartão A senha do seu Eu te dou casa E dou comida Te dou a minha vida Faz tudo pro seu nome Eu só não largo a bebida Te dou o céu Para roubar Uma casa Beira A senha do meu cartão A senha do seu Te dou casa E dou comida Te dou a minha vida Faz tudo pro seu nome Eu só não largo a bebida Alô meu parceiro Tulinho Meu parceiro Matheusinho Bado Raqueiro Estourou Oi Juninho Batson Estoura aí meu Juninho Rosana Conchê Agora Eduardo Bora Danilo Tamo junto Vai muito tempo Eu tenho inveja Do seu namorar Aquele palhaço Não sabe te dar amor E o que é que eu faço E o que é que eu faço Pra te convencer Te dou casa Eu te dou casa E dou comida Te dou a minha vida Faz tudo pro seu nome Eu só não largo a bebida Alô meu parceiro Láio de São Miguel Tamo junto Hein Ô bebê Ô modelo de peraí Alô meu bebezinho Alô meu padre Mimí Tamo junto Olha a pegada Olha a pegada Olha a pegada Olha o sul Rolando Veto Só o seu ponto Com Toda a água Todo está comigo Agora que é a cena Meu irmão Ascara é de Aguari-bana Porto Aguari-bana É show Contabilidade É isso Vai que será com Eita porração Repertório Novo do meu moleque Forroceiro Meu parceiro Fai O C10 Loto C10 Bruno C10 O Ipó Marciano Céu Magnus Chô Ela mete o salto Agulhela Dessa ladeira Mexerosa Toda ермuros Os moleques Viram o cabeção Puxo o ponto Da chão Ela beba Ela é baladeira Ela é dona Da festa Domina o meu Paredão Ela mete o salto Agulhela Dessa ladeira Mexerosa Toda Thermuros Os moleques Viram o cabeção Puxo o ponto Da chão Ela beba Ela é baladeira Ela é dona Da festa Domina o meu Paredão E toca o solinho O que ela mexe Toca o solinho O que ela mexe E toca o solinho que ela mexe Ela mete o salto, a agulha, ela desce a ladeira É cheirosa, toda amorosa, o moleque vira o carnação Puxa o ponto das top, ela bebe, ela é baladeira Ela é dona da festa e domina o meu paredão Ela mete o salto, a agulha, ela desce a ladeira É cheirosa, toda amorosa, os moleque vira o carnação Puxa o ponto das top, ela bebe, ela é baladeira Ela é dona da festa e domina o meu paredão E toca o solinho que ela mexe Toca o solinho que ela mexe Pra cacho mix E toca o solinho que ela mexe Toca o solinho que ela mexe E 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 toca o solinho que ela mexe Para dançar Equipe Jacomitia Pareidão Hermano Doente Equipe Caça Barra Oas FM Pareidão Nova Farma Alexandre Filho, Rei da Rapadura Meu parceiro Galeguinho das Rapaduras Eu sou mesmo um doido viciado nela Eu sou o homem mais feliz que tem no mundo Eu sou o homem mais feliz que tem no mundo Eu não esqueço dela um segundo Ela é sempre a minha inspiração A minha vida não teria mais sentido algum Se um dia cê deixasse desistir Eu vou gritar bem alto para o mundo inteiro Eu vi que eu sou mesmo viciado em ti Eu tô falando é da Cátia Da cachaça Que cura a minha dor E não me causar essa Que eu tô falando é da Cátia Da cachaça Ela é o meu amor Eu não a troco por nada Eu tô falando é da Cátia Da cachaça Que cura a minha dor E não me causar essa Que eu tô falando é da Cátia Da cachaça Ela é o meu amor Não a troco por nada Falou que eu sei lá naquele beijo Eu sou já A minha vida não teria mais sentido algum Se um dia cê deixasse desistir Eu vou gritar bem alto Que eu sou mesmo viciado em ti Eu tô falando é da Cátia Da cachaça Que cura a minha dor E não me causar essa Que eu tô falando é da Cátia Da cachaça Ela é o meu amor Eu não a troco por nada Eu tô falando é da Cátia Da cachaça Que cura a minha dor E não me causar essa Que eu tô falando é da Cátia Da cachaça Ela é o meu amor Eu não a troco por nada Tomou no meu gaspada comigo Galera, o bolo do meu horóis estourou Eita, menino! Vareidão, laticínio, casa grande estourou Vareidão, do sacolão, regra, sacolão estourou Vareidão, meu parceiro Francisco Bola noves estourou JM Motos Eita, JG Construções Bora, GR, meu irmão, meu raqueiro estourou Bora, Luiz André, meu raqueiro Oh, vou roça Vai no swing, meu raqueiro Pra raqueiro, manda pro Brasil Baredão, Coringa, Baredão da WS Baredão de Açô O litro de uísque eu vou trazendo é de caixa Só tinha uma cachoeira na boca da mulherada Hoje na minha parra vai rolar o desmanteiro Baredão, rangado, hoje é a parra do haqueiro Um litro de fris que eu tô fazendo é de caixa Aqui uma cachoeira na boca da mulherada Hoje na minha casa vai rolar um desbateiro Paredão arrancado, reabarra do vaqueiro Para o meu vaqueiro, bota o meu braço Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Olha a juninha, puxa o bolo, que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Oi meu padre, bate Bora marxão, meu padre, tamo junto Bora Holanda, tudo mundo meu herói, tamo todo mundo junto Paredão, estrada do peixe, estourou Bora marxão, ateus, paredão de aço Olha aqui um litro de uísque, eu tô trazendo é de caixa Bote uma cachoeira na boca da mulherada Hoje na minha casa vai rolar um desbateiro Paredão arrancado, reabarra do vaqueiro Um litro de uísque, eu tô trazendo é de caixa Bote uma cachoeira na boca da mulherada Hoje na minha casa vai rolar um desbateiro Paredão arrancado, reabarra do cavalo, que o cavalo é de 660, reabra do vaqueiro Bote a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bote a cela no cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Bote a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bote a cela no cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Olha aí, Juninho, pude o pole, que o Gleicinho vai cantar Até o dia clarear Paredão da WSC Paredão é lançou, tá comigo Paredão 321 Paredão é lançou, Paredão é lançou Lá eu tô com o Gleicinho, de ouro estourou Luciano de Cedê, desde o caso Bora, Iacnavarro, meu irmão Pazinho, Cedê, Sussimito de Santarém É que pija com a amiga Paredão é lançou, Paredão é lançou Hermano do Leite, aqui me Amor, sou esse cara que você tá vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Alô, parceiro Carlinho Ah, nego duro, menino Os Panteras e Jaguarine Os seguidores do Moleque Forros E todo mundo junto com o Gleicinho Loróis E aí, olha o dinheiro do Jaguarine Os seguidores do Confecções Jaguar, coro, não, parceiro Carcião Anel e portados J.P. Portados Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana Quando a gente briga e vê que nós se ama Não esquece logo o Easy Vem correndo pra minha cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana Quando a gente briga e vê que nós se ama Não esquece logo o Easy Vem correndo pra minha cama Por isso é que me ama Amor, sou esse cara que você tá vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Amor, sou esse cara que você tá vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana Quando a gente briga e vê que nós se ama Não esquece logo o Easy Vem correndo pra minha cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana Quando a gente briga e vê que nós se ama Não esquece logo o Easy Vem correndo pra minha cama Por isso é que me ama Amor, sou esse cara que você tá vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Amor, sou esse cara que você tá vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Olha a pegada, olha o seu menino, moleque azul, rozeiro, meu bracinho É pra tocar no paredão Tu me forra no meio do mundo, escuta o Glicion Doróis E meu moleque porrozeiro Bora meu parceiro loirinho Olha lá dentro só se põe no cão Já pra cor os meninos Bora que a cena é Ô porração Olha o cinco, meu moleque porrozeiro, hein menino Toque o meu juninho Eu me diverti, sei lá, com o grupo irmão GG Ô meu padre Guilherme O nome dele é Guilherme Castro Pra marcar dele, meu empresário Contabilidade em baranço RP, distribuidoras de bebidas E cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas, enquanto eu conto nos dedos E todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Tô ficando louco só de imaginar Já pensou? O ar-condicionado no 15, a gente suando De verba no mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? Já pensou? O ar-condicionado no 15, a gente suando De verba no mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você vale mais que um ano Paredão, doutor, marco, estoco, glicio, drogas e o moleque porrozeiro Estofado, calisto Paredão, DSS, mini paredão, exterminador E todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Tô ficando louco só de imaginar Já pensou? O ar-condicionado no 15, a gente suando De verba no mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? Já pensou? O ar-condicionado no 15, a gente suando De verba no mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você vale mais que um ano Bora, Patrick, Patrick Moral, galera de São Paulo, tamo junto Paredão da rapadura, bora galeguinho Paredão, gradou FG da mídia Altonado FM, a rádio que só toca sucesso Sucesso! Nascido CDs, Mateus Gravações, tá comigo Bora, Vinícius, Metalúrgica Solinha Show, papai! Esse é o repertório, o nome do meu moleque forroceiro Veste Telecom, tá comigo Grupo de Irmã GG Meu parceiro terminou Não era pra ser, mas foi Agora não tem depois Tudo começou, não foi Logo que o sol se pôs Me apaixonei num beijo Você falou gosto, eu deixo Quando vi já era cedo Cafézinho, pão de queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mandar flor Só quero ir se você for E quando eu notei Já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço E quando eu notei Já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Não era pra ser, mas foi Agora não tem depois Começou tudo, não foi Logo que o sol se pôs Me apaixonei num beijo Você falou gosto, eu deixo Quando vi já era cedo Cafézinho, pão de queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mandar flor Só quero ir se você for E quando eu notei Já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço E quando eu notei Já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço E quando eu notei Já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço E quando eu notei Já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Mega Modas Mega Modas Amelos de Aguaribe Meu parceiro Cléber Castro Marcos Gadeira Tá comigo É emprego, distribuidoras e bebidas Paredão Amor do Marques Estofado Calisto Paredão DSS Vini Paredão Exterminador Patrick Moral, galera Massa de São Paulo Tá comigo Paredão O Boa Roça Qual é o seu cheiro do Brasil, é menino? Vai João Paulo Cantor, meu irmão Tamo Jo Escuta nós aí Troquei meu carro no bote Me disseram que o bicho da sorte Todo mundo tá sem entender, minha mulher me mandou devolver Troquei meu carro no bode, me quiser comer chassós Todo mundo tá sem entender, minha mulher me mandou devolver Devolvo não, devolvo não, meu bode é conselheiro, bode é bom de opinião Devolvo não, devolvo não, meu bode é conselheiro, é sucesso do povo Bode amigo me deu conselho, bebo ou não bebo, bebo ou não bebo E bebe, 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 mas as novinhas vão fazer o quê? Desce, desce, tem que respeitar o bode, ele mandou ser Bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce Mas as novinhas vão fazer o quê? Bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce Ei menino, escuta o sucesso do Brasil, aê! Desce, deróizinho, moleque, forroso, ei! Olha a pegada do sulim, olha Bruno Dias, rapaz! Estourou, estourou! Troquei meu carro no bode, me disseram que o bicho tá só Todo mundo tá sem entender, minha mulher me mandou devolver Troquei meu carro no bode, me disseram que o bicho tá só Todo mundo tá sem entender, minha mulher me mandou devolver Devolvo não, devolvo não, o bode é conselheiro, o bode é bom de opinião Devolvo não, devolvo não, meu bode é conselheiro, é sucesso do Oi bode amigo, me deu conselho, beba, não beba, não beba Bebe, 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 mas as alvinhas vão fazer o que? Bebe, 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 tem que respeitar o bode, ele mandou ser Bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce Mas as alvinhas vão fazer o quê? Bebe e desce, bebe e desce, bebe e desce, bebe e desce Ô forração Bora meu parceiro Galeguinho no X Tuma de labras, Galeguinho bordados O outro que vai pro Stor, a porta do Gleicinho do Arroz Bora Márcio Senna, a U, vida boa Alô com a Jéssica, beijo Edna Lucena, turma de São Miguel, tá tudo aí Junturismo é show, pra Ciavinho, meu irmão Oh